Oi galerinha de Tubi, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aqui na trilha do Curumim E aqui, lá no final, tem a casa dos estragos Não sei se vai dar pra filmar tudo direito Porque essa trilha é um pouquinho difícil, tá bom? Então, olha, não se esqueça de dar o seu like, gente Então, bora lá! Vamos, galera, mesmo participante Então, vamos continuar a caminhada Então, bora lá! Vamos lá! E aí, tem camarão! Ih, é, tem camarão, Duda, ali, ó E a Lali se escondendo Se escondendo, camarão! Ali embaixo, ó lá Viu, pequeno? Olha lá, lindando, olha lá, lindando Camarão! Camarão! É o camarão! Camarão! Vamos garantir o almoço? Vamos! Aqui! Duda! Ah, amor! Vamos lá, vamos na casa dos escravos Quem vai ver a casa dos escravos? Ih! O que que tem aí, a Fernanda? É! Será que vai ter, Maria? Será que vai ter, Maria? Vai lá! Bento! Cadê você, Valverde? Aqui, olha, gente Bento! Bento! Será que vai ter o Pietro? Não tem! Oi? Achamos a Maria! Achamos a Maria? Opa! Ei! Isso aí foram as crianças que plantaram É, são as crianças que plantaram Peguei uma vez a Maria? Eu vi! Olha o que a gente achou! Não é que eu vim, vamos? Tete! Eu acho que é da jaca que caiu, ó E tem filhotinho de Valver aqui Vem cá, Tete! É da jaca É filhote de dinossauro Olha, o ovo do dinossauro, Tete! Tem que ser mais rápido Porque tem um jacaré ali Ih! Ih! Vamos, vamos, vamos! Vou pra aqui Porque pelo meio Estão ficando mole Será que vai cair? Eu não vou! Então, logozinho Se a gente cair A gente vai ter aqui, olha É, é, é E a gente não cai de cão, né, Nando? Bom, galera Chegamos nós No grande, grande finale O que é isso aqui? Casa dos Espésos Tá, vai, vamos fazer o tour? Quem morava aqui? Os escravos Os escravos? Tá, então agora Vamos fazer o tour Será que a gente vai achar O banheiro? Não sei Olha lá o banheiro lá Olha o banheiro aí, ó Aqui é o banheiro E o castigo Banheiro dos escravos E o castigo? Isso Mas só Que é isso O banheiro dos escravos Fomos espertos e Fugiram E lá é o quarto Tá, mas vamos mostrar o par Cara, aqui é muito legal Muito legal Muito legal Tá, mãe Só tô com um pouquinho de medo Vamos lá pra baixo Vamos por aqui Onde é o quarto dos escravos? Dá um pulo Dá um pulo Dá um pulo Vai, Fernanda Olha a janela Olha a janela Olha a janela da casa deles Olha lá Tem que ser uma janelinha pequenininha, né? Porque senão eles fugiam, né? Olha lá, gente Gente, gente Ali, olha Era pra entrar no quarto Hum Quarto Vamos tentar, vai Aqui, outra janelinha aqui, ó Cadê? Ali Aqui, ó Vamos lá Eu acho que aí dá pra fugir Outra janelinha, ó Bota o rosto ali Não, bota o rosto aí Eu não bota o rosto aí Nem que eu fale Oi 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 Gente, pra cá Tá, gente Isso aqui já é o quintal Sério? É Aqui, aí vai virar um palco Vai, sobe no palco Ai, minha mãe Tô fazendo baninho Agora tem que dançar Na época dos escravos E o tiki-tok era feito aí em cima Tá, tá, tá 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 É ao vivo Aqui já é falso Agora volta Tiki-tok era ao vivo Agora volta Dá pra não cair aí Dá pra descer por aqui Dá? Tem certeza? Não, anda Desce não Não, anda Pera aí Ali é perigoso Dá pra subir na escada com ele ali Lá na irmã Vamos lá Desce, Duda Podia ser um segotinho pra apoiar Escada rolante Tá, vai lá Me leva Deixa eles descerem Eu vou subir com o TT Então Deixa só a Dinda subir com o TT Tá Tá, galera Ali era a entrada do quarto Era o quarto? Tá com o biquíni e tudo Tá, galera Então agora Vamos continuar Vamos continuar A gente vai Pra gente finalizar A gente vai parar um pouquinho Quando a gente começou o vídeo, né? Sim Ufa Quem gostou de conhecer a casa dos escravos? Eu Legal, né? Tá Então agora pode Dá, vai lá Vamos ver o meu YouTube Esse foi o vídeo Sabe que vocês tenham gostado Então, ó Beijos Vai aproveitar? Vou Tchau, tchau Tchau, tchau Calma, deixa eu lembrar um pouco Do meu cabelo Tchau Tchau Deixa eu te sujo o único short limpo Que você tinha E agora E coisa boa Dá um tchau aí Tchau 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 Uau!